O prédio da biblioteca inicia-se com a grande reparação. Fora tirado em gestões anteriores o nome da professora Leni Nalva Romero, e por nós agora colocado de forma definitiva, para que isso não possa mais acontecer. Porque um povo sem passado é um povo sem futuro. A professora Leni Nalva foi uma grande mulher professora nas épocas difíceis, onde a mulher não tinha valorização. E ela conseguiu mostrar toda a sua força. Uma grande mulher, uma grande professora, e de uma família tradicionalíssima na nossa cidade, que é a família Romero. Com muito orgulho, eu apresento o prédio, e a partir da próxima semana, estaremos também apresentando todo o nosso acervo literal e cultural da nossa cidade, dentro da biblioteca.